Ah, agora que eu vou fechar com a gravadora, vou ter que me virar a ser a Manuela. Afinal, a caipira não adotaria tanta pressão por tanto tempo. E eu não posso dar o braço a torcer e voltar a tela indicando que aquela professora idiota que disse que eu não tinha talento. Vou procurar alguns tutoriais do tipo, como ser uma criadora famosa em 10 passos. Ah, Isabela, mais realista. E assim, vou baixar algumas músicas no meu EP3 e assim em qualquer lugar que eu for vou poder sair.